Uma comparsa do Senhor Agora que eu tô vendo tanto que a igreja tá bem cheia Louvado seja o Senhor Eu tinha até parado pra pensar, gente, hoje é terça mesmo Tanto de mulher reunida aqui É bem essa demais Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor No tema desta noite Quantos irmãos abrem aí Eu faço meus agradecimentos Jeremias, capítulo 18 Feliz de conhecer essa igreja Esses dias o Daniel mandou mensagem pra mim Falou, você vai pregar lá na minha igreja Eu falei, uai, que benção Eu sempre acompanho pelo Instagram dele ali Igreja Abençoada Agradeço a minha equipe que veio comigo E a confiança dessa igreja de nos convidar A gente chega aqui muito bem Chega na recepção, o povo, nossa, mas você é muito nova Eu fico feliz da vida Amém? Quem não conhece o projeto do Culto na Roça Segue lá pra vocês conhecerem um pouquinho Da onde que o Senhor tem nos levantado Jeremias 18 Irmãs, recado da pastora Crianças irem pra salinha Crianças até oito anos Por favor Amém? Jeremias 18 diz assim A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levanta-te e desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir as minhas palavras E desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer Então veio a minha palavra do Senhor dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Ó casa de Israel Amém? Eu só quero profetizar Coloca a mão no teu coração Senhor Jesus Eu profetizo a Deus nesta noite Senhor da maneira que nós chegamos aqui Nós não vamos sair Eu profetizo a Deus um renovo de alegria Um renovo de ânimo Pai um renovo espiritual sobre a vida de cada um Eu repreendo tristeza Eu repreendo cansaço Ó Deus e tudo aquilo que o inimigo tem tentado levantar Para atrapalhar este culto Mas o teu nome Senhor é exaltado e glorificado Me usa ó Deus nesta noite conforme a tua vontade Amém? Podeis assentar Aleluias Esse é um texto que eu acredito que cada um de vocês conhece E eu acho lindo Estava analisando a maneira de como o Senhor fala conosco Porque quando Deus está levando Jeremias Quando Deus pede para Jeremias se levantar E até na casa do oleiro Deus está usando um método Para poder ensinar a forma que Ele trabalha Assim é na nossa vida Assim é na nossa vida Porque nós sabemos Nós entendemos O que é a palavra de Deus Quando Jesus vier buscar a tua igreja Não tem alguém que não tem alguém que não tem alguém que vai dizer assim Senhor eu não sabia Senhor eu não ouvia falar Porque o Senhor Porque o Senhor não nos deixa confundido O Senhor Ele vem para trazer esclarecimento O Senhor vem para nos ensinar E quantas das vezes nós não entendemos o agir de Deus, a maneira de Deus trabalhar De Moisés a Isaías, Deus estava falando com Israel De Samuel a Isaías, Deus estava ensinando Israel a vontade dele sobre a sua terra, sobre o seu povo Tinha os mandamentos, era profeta após profeta, pregando a palavra, falando a vontade de Deus Mas mesmo assim havia uma grande dificuldade em Israel em obedecer Mesmo assim havia uma grande dificuldade em Israel de entender o propósito de servir ao Senhor E aí Deus chama Jeremias e fala Jeremias levanta e desce a casa do oleiro porque lá eu falarei contigo Nós temos muitas das vezes parece dificuldade de entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida As vezes você está ajudando alguma pessoa, você está lendo a palavra, você ora pela pessoa, você ensina a pessoa E entra no ouvido e sai no outro, amanhã está fazendo tudo diferente Só que Deus ele não vai te deixar confundido Porque ele vem para ensinar a forma que ele trabalha na nossa vida Se você ainda não entendeu, se alguém que você está orando ainda não entendeu, aquieta o teu coração Porque Deus vai trazer coisas ocultas, Deus vai revelar aquilo que está no profundo Porque o meu Deus, ele fala conosco e fala em detalhes Pensa num negócio bom é quando o papai fala com a gente em detalhes Ele é assim, quem tem intimidade sabe Ele te leva em certo lugar e fala Filha, olha aquela situação, olha isso, olha aquilo Quem é que nunca ouviu ou prestou atenção para ver o Senhor falar conosco em detalhes? É aí que entra Quando Deus chama Jeremias e pede para ele ir à casa do oleiro Ele está dizendo, Jeremias vai lá porque eu quero falar contigo lá no oleiro Deixa eu te explicar um mistério aqui Quantas das vezes talvez Jeremias não passou por lá Quem sabe Jeremias já não sabia mais ou menos como funcionava o oleiro Eu tenho certeza que você sabe Mais ou menos imagina como que é Só que Deus está falando que ele quer falar com Jeremias ali A nossa dificuldade é estar em lugares que Deus quer falar conosco Mas não estarmos em uma visão espiritual Mas não estarmos pronto para ouvir e entender aquilo que ele quer nos mostrar Tem lugar que Deus ainda está te deixando passar e ficar Para você entender o processo que ele está trabalhando Para você entender Ebiá e Decanta no nível espiritual O que é o inimigo Ebiá e Decanta o que é o homem Tem lugar que é para você estar Mas numa visão espiritual Tem dificuldade que você não está conseguindo romper Porque você ainda está olhando com seus olhos naturais Porque você ainda está presa Nas coisas terrenas, nas coisas da carne Tem pessoa que você não está entendendo Por que essa pessoa é tão atribulada Porque você está olhando essa pessoa como mulher Como ser humano E como ser humano A vontade é desistir A vontade de mandar embora Olhando como ser humano Aquela pessoa não tem mais jeito Essa situação não tem mais saída Olhando como ser humano Você só vê dificuldade Você só vê prova Você só vê tribulação Mas quando você estiver Ebiá e Decanta Sobre o teu espírito Quando você estiver Olhando com os olhos da fé Quando você estiver pronto Para ouvir o que Deus Quer falar com você Dentro dessa casa Dentro desse emprego Ebiá e Decanta Ebiá e Decanta Tem lugar Ebiá e Decanta Que não é só um emprego Ebiá e Decanta Não é só uma situação Que Deus está te colocando Deus está levando Jeremias para o oleiro Para falar de algo profundo Não interessa Onde o Senhor tem permitido Você está Interessa Interessa aquilo Que Ele quer te mostrar Neste lugar Acabar de cova Só que tem que sair Do carnal Só que tem que sair Dessa raiva Só que tem que sair Dessa revolta Tem que sair Dessa tristeza Dessa angústia Tem que entrar No nível espiritual Rapaz Decanta Para entender O que está acontecendo Para o Senhor Falar para você Eu já fiquei Em situações Eventos Estavam observando As irmãs Organizando um evento Desse E me vendo Porque a gente A gente fica Daqui E a gente fica Com a cabeça Fora do culto Muitas das vezes A gente fica pensando Está passando horário Aconteceu uma coisa Lá no fundo Meu Deus A oferta tem que dar Senhor Aquela coisa E aí quando chega No momento A gente entrar No espiritual A gente está Com a cabeça A mil E eu lembro Uma vez No meu evento Eu falando Deus fala Senhor Mostra Senhor Não me envergonha Deus disse assim Para mim Calma Cala Para me falar Você tem que ouvir Cala Tem que sair Dessa carnalidade Dessa tensão Dessa preocupação E entrar num manto De glória De jejum De oração De madrugada De intimidade Para entender O que está acontecendo Nessa situação Desse casamento Nessa situação Dessa perseguição Da Kayabadekouba E aí quando Jeremias vai Para aquele lugar De uma forma Agora que ele está ali Para entender Para ter discernimento Espiritual Ele já começa A observar As coisas Imagino eu Ele já começa Começa Olhar Para aquele Oleiro Começa A olhar Para aquelas Rodas Para aquele barro Pensando assim O que é isso? O que o senhor Quer falar aqui? O que o senhor Quer mostrar aqui? E aí ele começa A entender Coisas que ele Nunca entendeu Entra no jejum Entra no jejum Entra no oração Que você vai começar A ter visão Discernimento De coisas Que até hoje Não destravou Na sua vida O Reba Decanta Começa Lamanai Decanta Buscar do senhor Ebiáias Para você entender Aquilo que até agora Você não entendeu E ele começa A observar De uma maneira Diferente De uma maneira Ampla O que acontece No oleiro Eu estava Estudando E observando Que Para você Fazer o vaso Ali na olaria Não é Qualquer tipo De barro No planeta Existe Cerca de 200 tipos De barro Para poder Fazer um vaso Mas esse tipo De 200 barro Só 8 Servem Para fazer o vaso E eu falei Senhor Então tem gente Que nasceu Para ser vaso Tem gente Ebiá E decanta No meio De muitos Que nasceu Para ser vaso Ele queira Ou ele não queira Ebiá E decanta Ele já veio A existência Aramaná E decanta Para ser alguém Diferente Ele já veio A existência Ebiá E decanta Com o propósito Ele já veio A existência Para ser diferente Por onde ele passar Ele queira Ou não queira Ele foi separado Para ser vaso No meio De tantos Ebiá E decanta Deus está olhando Para alguém E está dizendo Ebiá E decanta Pode ter muitos Mas eu vi em você Ebiá E decanta Qualidade Para ser um vaso Pode ter muitos Por aí Ebiá E decanta Mas eu te formei E separei Ebiá E decanta Para te fazer vaso Sobre a face Da terra E quem é espiritual Quem tem discernimento Entende Porque vai olhar Para você E vai dizer Espera aí Eu vi você falando Lá E eu não sei Eu senti alguma coisa O que você é Tem gente por aí Que vai olhar E vai reconhecer Que você é diferente Que você nasceu Para ser vaso Talvez te dá Aquele tapinha Nas costas E descontinua Porque tem um propósito Porque às vezes A gente olha Para a gente E fala Senhor Outra coisa Para a minha vida Porque esse negócio De ser missionária De ser pastora De ser cantora Para mim não Pai Eu estou vendo A labuta da irmã Eu estou vendo Mas aí alguém Por onde você passava Vai entender Que você é um barco Diferente Vai olhar Para você E vai entender Ebiá E decanta Que no meio De muitos Deus te escolheu Eremanais Para te levantar E ainda assim Que não te reconheçam Que olham Para você Porque tem gente Que não está Na visão espiritual Não está No discernimento espiritual Tem gente Que pelo contrário Olha para a gente E tenta nos diminuir Tem gente Que vai olhar Para você E vai te enxergar Como um barro Mas Erebiá E decanta O oleiro Está te vendo Como um vaso Eremanais E decanta Não interessa Se quem não tem Visão Está vendo Um barro Eremanais E decanta O oleiro Está vendo Um vaso Eremanais Um vaso Perfeito Agradável Que ele Vai encher Eremanais Está preocupada Em quem não tem Visão E está te tratando Como um simples Barro Erebiáias Como alguém Eremanais Que não consegue Não pode ter Uma transformação O oleiro Que reconhece Quem ele Precisa trabalhar O oleiro Que sabe Eremanais E decanta Quem ele Quer moldar Eba da calabó Decanta Se depender De quem está Do teu lado Hein Preocupa não No meio de Duzentos tipos De barro Existem oito Que servem Para fazer um vaso E quando Deus Ele vem Para moldar Para preparar Esse barro Muitas das vezes Esse barro Já está Tão Sujo Esse barro Já está Tão Impuro E Deus Está esclarecendo Tudo isso Para Jeremias Dentro do O oleiro Quantas das vezes Alguém Lança uma profecia Sobre a sua vida Mas você está Olhando para você E está dizendo Como Eu já orei Por pessoas E já vi Pessoas Que não tinha Condição E Deus Falasse para mim Minha filha Essa daí É minha missionária E eu olhar Assim Sabe Igual quando Samuel Olhou para Davi Esse E Deus está dizendo Samuel Eu não olho Como o homem Vê Eu não vejo Como o homem Vê Sabe Quando nós Como os profetas Missionários Assim como Samuel As vezes como Olhos carnais A gente está olhando Para alguém Deus está dizendo Obrigado E a gente olha Para a pessoa Senhor Mas aí Não tem nem Cabimento Não tem nem Como Imagina só Daqui a pouco Davi está desafiando Um gigante E a gente está Olhando e está dizendo Não tem cabimento Porque Quando o Senhor Ele vem Nos preparar A gente já está Tão machucado A gente já está Tão ferido Das coisas do mundo As marcas Que o inimigo Tenta Deixar Sobre a nossa vida Porque o que o inimigo Mais tenta fazer Sobre nós É nos atacar No meio Da nossa família Porque se ele Traz dentro Da nossa casa Guerras Conflitos Ele começa A implantar Dentro da Sua infância Desde a sua Mocidade Traumas Medos Insegurança Falta de fé Incredulidade E aí E aí o Senhor Olha para nós Recalabai Decanto E está dizendo Que vai ser vaso O Senhor Olha para nós E está dizendo Que vai ser alguém Eu tenho Viajado para vários lugares Esses dias Eu estava em Santa Catarina E fui escutar A história da pastora Se ela não me contasse Eu nem acreditava E eu olhei para aquela mulher Tão usada A Grazi Missionária Grazi Doidinha por Jesus Eu falei Qual que é a sua história Mulher Cheia de tatuagem Tudo Eu falei Essa mulher tem uma história Daquelas E eu fiquei tão Tão apaixonada Por dizer Por Jesus Olhar Por pessoas Que ninguém dá nada E ver alguém Decabai Decanta Por pessoas Eremanai Que muitos Abandonaram Decabai Decanta Que muitos Viraram as costas E Jesus está olhando E está dizendo Deixa eu te limpar Decabai Decanta Deixa eu limpar As tuas feridas Os teus traumas Eremanai Deixa eu Eremanai Decanta Fazer desse barro Sujo Desse barro Erebiai Decanta Imperfeito Um vaso Em que eu posso encher Um vaso Em que eu posso usar Como dá para explicar Erebiai Decanta Deus simplesmente Entrar na vida De alguém E transformar No caia Só que eu entendo algo Que nós precisamos Nos ter como lição Na nossa vida E não esquecer Quando Jesus vem A primeira coisa Que ele faz Na nossa vida É nos limpar Vim de como estás Mas você não vai permanecer Como está Vai ser um processo Um tratamento Coisas que ele vai arrancar De você O eu Os medos Trauma Insegurança Ele vai começar A te limpar Só que Para você ser limpa Você precisa estar Na presença De Deus Para você ser limpa Você precisa Estar na presença Do oleiro Porque tem gente Que está começando E está falando Mas como que eu vou fazer Mas como que eu vou conseguir Calma Não se preocupa O que você precisa fazer É estar na presença É só estar na presença Vai no culto Vai no encontro De mulheres Vai na oração De manhã Vai na vigília Ele vai Decanta Permanece na presença Que o trabalho É do oleiro Permanece na presença Orebodecanta Que o Espírito Santo De Deus É dentro do teu quarto Diante da presença De Deus Que ele vem Eremanai E se limpa Orebodecala E decanta Sabe por que Que eu estou falando isso? Porque tem gente Que quer ser limpo Mas não consegue permanecer Tem gente Que se acha limpo Porque foi no culto Alguém orou Transbordou Mas no outro dia Está lá no botequinho Mas no outro dia Abriu a porta Para aquela vida Sexual Que Deus não agrada O oleiro Vem limpa E você se suja De novo O oleiro Está te limpando E você vai E volta Lá para o lamaçal Que ele te arrancou Te tirou de lá Tem que estar Num lugar De limpeza Tem que estar Num lugar Ebiai Decanta Onde Deus trabalha Ramana Pai Decanta Chega de retroceder Chega de tomar Decisões Erradas É para ficar limpo Porque depois Tem outro processo É permanecer limpa Porque depois É outra etapa Tem gente Que não está conseguindo Sair da primeira etapa Ramana Pai Decanta Trabalhando no oleiro Jeremias Observando Ele está vendo Que aquele trabalho Minucioso Não depende Apenas De limpar As sujeiras As imperfeições Daqui a pouco O oleiro Começa A amassar O barro E olha só Aquele barro Está duro Está difícil De trabalhar Com aquele barro Quando das vezes Nós temos O coração Fechado E a opinião Formada Para certas coisas Quando das vezes Nós limitamos Deus agir Nós somos Cheios de eu Cheio de orgulho Nós deixamos Pessoas Entrar na nossa vida E outras pessoas Nós não deixamos Entrar na nossa vida Mas eu te pergunto De que forma Que Jesus Agiria De que forma Que Jesus Faria Quantos profetas Deus usou Para falar Com Israel E ela ainda Não estava Entendendo E Deus chama Jeremias Para dizer Olha Eu sou Oleiro Eu posso Fazer Como eu quero Na hora Que eu quero Do jeito Que eu quero Estava orando Esses dias Por alguém E Deus falava No meu coração Que ia Agir na vida Dessa pessoa Do jeito Que ele queria Que até agora Ele tinha sido Compassivo Mas que Deus Ia fazer Da forma Que ele Queria Fazer Na vida Daquela pessoa Muitas das vezes Deus tem usado Profeta Tem falado Mas nós Temos o nosso Momento Com Agora nós Estava a peça Que nós Temos mais tempo Para nós Do que tempo Para intimidade Muitas das vezes A promessa Está retardando Na nossa vida Quando Deus Vem e tira A sujeira As impurezas E ainda assim Há um coração Endurecido Há um eu Na nossa vida Ele começa A molhar Aquele barro Ele começa A amolecer Aquele barro Porque para Deus Trabalhar na nossa vida Tem que haver Um coração contrito Tem que haver Um coração quebrantado Tem lugares Que o ambiente Fica pesado Porque tem gente Que vai para observar Tem gente Que vai para ouvir Aquilo Aquela resposta Que precisa Aquela decisão Que precisa E nada mais Mas tem gente Que já está chorando Tem gente Que já está dando glória Tem gente Que já entendeu Uns três mistérios Dentro da palavra Uns três respostas De Deus Dentro da palavra Calabadeirepiai decanta O Senhor vem E limpa a sujeira Mas o Senhor Vai te fazer Mergulhar Na palavra dele Porque quando você Porque quando você Falar Senhor Emanabadecanta Eu não posso Ele vai dizer Emanabadecanta Em meu nome Você pode Todas as coisas O remenecalabadecanta Quando você dizer Eu o medo O medo da tua vida Erebiay decanta Quer romper Esse processo Na sua vida Erebiayas Traz a palavra Para a sua vida Traz Erebiay Decanta Entendimento Para a sua vida Porque ela é a água Que vai amolecer O teu coração Porque ela é a água Erebiay decanta Que vai te lapidar É palavra É a palavra Tem gente Que tem experiência Quando às vezes Se sentiu sozinho Sem entender algo Abriu a palavra Erebiay decanta E não teve como Emanabadecanta Não reconhecer A presença de Deus Palavra Porque a palavra Ela entra Trabalha Transforma E fica É raiz Para a nossa vida E daqui a pouco Ele está amolecendo O barro E quando ele amolece Amassa o barro Ele começa ainda A achar mais imperfeições Quanto mais o Senhor Nos espreme Erebiay decanta Mas coisas que estavam No oculto Na nossa vida Vão sendo Trabalhadas Daqui a pouco O barro É amassado E ele vai Para a prateleira Para o momento De secagem Até ir para o forno E naquela prateleira Ele não está pronto Quando vai Eterno Eterno Mas ele é necessário Ele não é para sempre Mas ele é fundamental Se você pula Se você pula o processo De espera Na sua vida Se você quer acelerar As coisas Porque você é uma mulher Muito ansiosa Quando passar Pela fornalha Não vai ter resistência Para acabar E decanta Dentro daquela fornalha Ele começa Então A se aquecer E a pegar estrutura E a pegar resiliência Por dentro Ele começa A ser formado Forte Calabadeirebiay decanta Só que o que eu acho Interessante É que no versículo 4 Diz como o vaso Que ele fazia de barro Quebrou-se na mão Do oleiro E tornou-se A fazer dele Outro vaso Conforme que pareceu Bem aos olhos Do oleiro fazer O vaso Quebrou no processo Sabe o que acontece? O vaso Estava na mão Do oleiro Quebrou no processo Israel Está na mão Do oleiro Israel é escolhido Separado de Deus Mas Israel Está quebrada Está desfeita Mas Israel Serve ao Senhor Está na casa de Deus Não quer dizer Que aqui no meio Tem mulheres Que estão quebradas Está na casa Do Senhor Ebiay decanta Está aqui Diante da presença Do Senhor Diante deste culto Não quer dizer Que tem mulheres Ebiay decanta Que está juntando Os cacos O rebodecanta Que veio só Deus sabe como O lebiay decanta Crendo que hoje O oleiro pode visitar E olhar Emanaias Esses cacos Emanaias Crendo que hoje Lebiay decanta O oleiro vai escutar A tua oração Porque tu se quebrou Porque tu se machucou Porque tu se machucou Rebalabai decanta A gente tem que entender Uma coisa Muitas das vezes Nós queremos Tanto ser vaso Que esquecemos Que somos barro Queremos tanto Ser um vaso Cheio Que esquecemos Que somos De barro Que esquecemos Que somos Frágeis Que esquecemos Que somos Dependente De Deus O xerebedeca Nessa situação Que você está passando Ereba decanta Se está doendo É porque eu quebrei Para fazer de novo Se está machucando É porque nós vamos Recomeçar Mas eu cumpro Aquilo que eu prometi Mas eu cumpro Aquilo que eu falei Suporta Ereba decanta Não é sinal Que te abandonei Mas é sinal Que Ereba decanta Estou quebrando Para fazer de novo Estou quebrando Para amassar Recebe mais palavra Recebe mais oração Porque ele é E decanta Eu estou visitando Os teus pedaços Deus está visitando Pedaços Nesta noite A palavra É a água Que ele está jogando Para te amolecer O que você passou Esses dias Foi que Porque precisou Ser quebrada de novo O que você Enfrentou Esses dias É porque Ele sabia Que não estava Pronta ainda Para ser cheia Deus está dizendo Mas eu te trago Aqui Eu te faço Ouvir essa palavra Porque eu precisava Porque eu precisava Lançar água Para quebrantar Esse coração Eu precisava Lançar palavra Para quebrantar Esse coração O bom é Que você está dizendo Que você está dizendo O Senhor O Senhor me quebra De novo O Senhor me molda De novo O Senhor recomeça De novo O remanabai Decanta Mas faz alguma coisa Porque eu não quero Perder o propósito Porque eu não quero Perder Ebiá E decanta Aquilo que o Senhor O remanaias disse Que eu seria Um vaso Sobre a face Da terra Brincar E abaixo O remanabai Decanta Já aconteceu comigo Momentos de eu Perder algo E eu falar Senhor E agora Deus só olhar para mim E falar assim Recomeça E o anse Está de brincadeira Pai Recomeça Tudo De novo A gente acha Que não vai conseguir A gente acha Que não vai conseguir Perdoar Está junto Daquela pessoa De novo Abraçar De novo Ensinar De novo Mas não exige Outra palavra É recomeça Erebaide Canta Quantas pessoas Deus já não tirou Do lama sal Deus já não pegou E tirou todas as imperfeições Quantas pessoas Senhor Já não amassou Não amassou Colocou no processo De secagem E daqui a pouco Racha Daqui a pouco Despedaça Daqui a pouco Volta para a sujeira E Jesus vai lá De novo Rebeide Decanta Tira da sujeira E repete Todo o processo É porque Deus tem um propósito Muito grande É porque Há uma razão Muito especial Se ele recomeça Por você Então eu te peço Você mesmo Recomece Por você Erebaide Canta Você mesmo Recomece Pela tua casa Recomece Pela tua família Recomece Pelo teu ministério Recomece Não tem vaso quebrado Que ele não conserte Ele não faz Reparo Ele faz Um novo Quem dá um jeitinho É a gente Quem empurra Com a barriga É a gente Mas ele faz Perfeito O melhor de seu vaso Vocês não estão entendendo Qual que é o melhor De seu vaso É estar cheio De azeite A gente não é vaso Para enfeitar A prateleira A gente não é vaso Para competir Com outro vaso Quem é mais belo Se não tem resistência Por dentro Não interessa A beleza de fora Se não tem estrutura Por dentro Não interessa Os detalhes De fora Alguém se Se acha Porque foi um vaso Com três pedrinhas Mas por dentro Está vazio Porque não aguenta Se encher Por dentro Está rachado Tem gente Que vai perdendo O foco Do que é ser vaso Daqui a pouco Tem alguém Orando Buscando Por um propósito E tem alguém E tem alguém Querendo ser vaso Porque os vasos Estão lá em cima E nem entende E nem entende O que é ser vaso O que é ser vaso Não aguenta Nem o processo Não sabe nem o que você passou Para ser vaso Está olhando De querer se amostrar Não esconda Não esconda o azeite Deixa eu encher Deixa eu transbordar Vaso tem que ter utilidade Vaso você está pensando Que Deus te chamou Para ser Que mulher Que você está pensando Que Deus te chamou Para ser Você acha Que eu não olho Para minha vida E não me pergunto Eu falo Deus Eu fico preocupada Porque se for Para só Andar de avião Se for para chegar Num lugar Tem só um camarim Tem uma comidinha Tem um presentinho Senhor Eu não quero viver Futilidades na minha vida Eu sofri Para que almas Fossem salvas Eu sofri E decanta Para que dentro Da minha casa Haja testemunho Que o Senhor É na minha vida E daquilo que eu prego Não é brincadeira Não é oba-oba Vaso tem que ter Utilidade Se você ainda Não entendeu Se você está Esquecendo E o teu vaso É de barro E decanta O Senhor O Senhor Vai te lembrar Isso Não tem vaso Intocável Não tem vaso Inquebrável Nós somos de barro E quando a gente Se lembrar Disso O Senhor Vai trabalhar Na nossa vida E quando a gente Se lembrar Quando a gente Tiver isso No nosso coração Por onde a gente Colocar o nosso pé É o Senhor Que vai trabalhar Não se esqueça Disso Será que hoje Existem pessoas Que querem ser Vasos cheios Porque eu não quero Ser um vaso Seco Eu não quero Ser um vaso Vazio Eu não quero Ficar pronta Enfeitando Prateleiras O vaso É pra transbordar O vaso O azeite Que está Emanai Decanta No seu vaso É pra ser derramado De vasilha Em vasilha Até que todas Vasilhas Se encham Até que não Tenham mais Erepiai Os vasos Entendendo o mistério? Lembra do profeta Eliseu? Consiga vasilhas Consiga vasos De um Vai transbordando Até que Acabe os vasos Está entendendo? No meio de duzentos Deus separa Oito 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 Barros Por que Oito Porque de oito Em oito Deus vai Alcançar Os duzentos Elemanabai Decanta Elemanais Na tua casa Deus vai te encher Elemanai Decanta Pra alcançar Quem está lá dentro Elemanai Decanta No teu serviço Deus já trabalhou na tua vida Pra alcançar Quem está lá Elemanai No meio de alguns Deus levantou Mulheres Deus levantou Pessoas Elemanai Decanta Pai Mas eu não queria Eu ser a pastora Arebi Ai Decanta Mas olha só Por você Eu tenho alcançado Centenas Rapaz Senhor Eu não queria Eu ser a pregadora Mas filha Alamanai Decanta O aceite Que eu derramei Sobre a sua vida Tem alcançado Milhares Arebi Decanta Se sinta honrada Por aquilo que Deus Elemanai Já fez Na tua vida E por aquilo Que ele vai fazer Não venha brigar Com o oleiro Não venha colocar Porém Diante do oleiro O Senhor está dizendo Posso eu fazer Conforme a minha vontade Posso eu fazer Conforme a minha maneira Arabaia O ano está acabando E aí Quando é que você vai sair do oleiro O ano está acabando Como é que você vai sair da olaria Quando é Um dia Eu falei Senhor Eu sei que tem um chamado Na minha vida Que tem um ministério Na minha vida E eu falei assim Pai Então me transforma logo Então me molda logo Então me quebra logo Daqui a pouco Eu comecei a sofrer Eu falei Por que que eu estou sofrendo? O que que eu fiz? Aí o Senhor O Senhor me lembrou Da minha oração Porque só o Senhor Vê aquelas imperfeições No nosso interior Eu falando com a minha amiga Esses dias Ela falou Estela eu quero te acompanhar Nas suas agendas Missionária Pregadora da palavra de Deus Eu falei Amei Eu quero sair Orar com você E ela estou Numa campanha forte De 40 dias Eu falei Que bênção E ela é pra mim Porque o vaso ruim Que eu sou Ela falou assim Eu achei Eu achei que eu estava pronta Eu achei que eu conseguia Perdoar e amar algumas pessoas Mas Ah eu estou fazendo Uma campanha pra mim Pra Deus me amassar Matar a minha carne Porque Eu estou ruim mesmo Eu estou difícil Eu falei Isso é uma graça E adivinha Quem ensinou ela a campanha Foi minha mãe Vaso ruim Reconhecendo que é dependente Do Senhor Pra se tornar um vaso bom E as vezes nós ouvimos Os louvores Falando Senhor Eu sou um vaso Me quebra Me amassa E ai quando o Senhor Começa a trabalhar A gente fala O Senhor me esqueceu O Senhor Tem batalhas Que eu nem entro Tem gente que fala assim Pastor ora por mim Porque está acontecendo Isso, isso e aquilo Eu nem coloco a minha mão Porque Deus que permitiu Pra poder quebrar Pra poder moldar Pra poder transformar A vida da pessoa O que que a gente faz então Se é Deus que está permitindo O que que a gente faz então Se é o Senhor que está A gente tem que orar Senhor me ensina a obedecer Senhor me mostra O que que o Senhor Está trabalhando na minha vida Que eu não quero Sofrer sem entender Pai É o meu orgulho Senhor É porque eu sou uma pessoa Difícil de lidar Com gênero difícil Suporta esse processo Porque vai valer a pena Eu te convido A se colocar de pé Nós vamos orar A melhor oração Que eu fiz na minha vida Foi essa Senhor me transforma Senhor me molda E olha só Nascida na igreja Filha de pastor Estou Mas eu entendi Que eu precisava Ser transformada E mudada O meu caráter E o meu interior Quem é dentro Da nossa casa Que nos conhece Alguém olha pra você E fala Nossa Né Lúcia Que menina meiga É meiga Lúcia Não Não conta não Quem está olhando De fora Diz Nossa Mas você é um amor De pessoa Minha mãe fica escandalizada Quando as pessoas Chamam ela de um amor De pessoa E a gente também Né Quem é de dentro De casa Sabe Conhece As nossas fraquezas Nossos erros Só que Muitas das vezes Dentro de casa Quem convive com a gente A gente não dá valor A gente fica com raiva Quando fala da gente Comece a ter uma visão espiritual Daquilo que Deus Quer trabalhar Na sua vida Quer te moldar E quer te transformar Vença logo Esse processo Porque tem lugar Te esperando Pra Deus te usar Vença logo Esse processo Porque ele é Bia e decanta Tem lugares Que Deus quer te levar Orebiá e decanta E quem te viu Como um barro Vai ver como um vaso Ele é Manai e decanta Roupe logo Esse processo Porque ele é Bia e decanta Ele é Manai E o inferno Vai ficar enlouquecido Quando o azeite Começar a transbordar Deste vaso Que o Senhor fez Ele é Manai e decanta Em ti Não vai ter Que o Senhor fez Que o Senhor fez Obrigado.